Salve, salve, rapaziada do Facebook Tamo aqui na socialzinha Fala aí meu parceiro É o MC, é o MC E aí Alain, como que tá meu parceiro? Tá bem? Tá ruim? Tá nada, pô Sou bujoto Vou mandar a rima, vou mandar a rima, grava aí Abaixa aí o som aí, B, abaixa o som aí, ô Ruth Por favor, mandar uma rima Tá ao vivo no Facebook Não, tá ao vivo no Facebook, é, tá no meu Facebook, vai Vai abaixando, vai abaixando Aperta pra dentro, abaixa Obrigada Vou outro lado, vou outro lado Vai, bati na palma da mão aí, vai Vai, faz uma batida, vai Tchuta, 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 tchuta A boa dela acha que eu sou tô A mãe dela não gosta de mim O pai dela acha que eu sou um louco O tio dela me pede um fim A boa dela acha que eu sou tô Bandida, cretina da vila Maldita que roubou Meu coração, meu coração A falsa amiga que sempre cobiça Quando vê nós no bailão No cancadão Mas eu sei que é por causa da condição Mas talvez ela queira algo comigo Eu não sei se vai dar certo ou não Dá vir mão, é, tá tranquilo É o Médio 2018 Tamo junto meus parceiros Não pega todo mundo aí É nóis Aê, pro meu padrinho MCDD De mangueiro praia Chacoalha na água Chacoalha na água De mangueiro praia Vai, chacoalha na água Chacoalha na água Ei, ei, ei Tamo junto Olha o bichinho que ela tá com medo Se liga Olha o bichinho que ela tá com medo Olha o bichinho que ela tá com medo Tamo junto, tá, fazia, né, nóis Só um pouquinho pra vocês, tá bom? Tá? Só um pouquinho, tá? Se tiver ruim, você me manda um Snapchat Me avisando que eu tento melhorar Tamo junto E agora, pra terminar? Tchau